Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo do nosso canal, pessoal, trazendo para vocês mais um Cloth Myth alternativo, o Shun de V1 Restock da CS Models. Começando então aqui pela caixa, pessoal, vocês podem ver que ela é diferente do Shun anterior, para quem não viu, vou deixar o link aqui embaixo do review do Shun, da primeira versão, a caixa toda preta segue o padrão dos novos lançamentos da CS Models, dá para você ver a constelação de Andromeda aqui, ou pelo menos tentaram fazer algo parecido, e a caixa é toda preta, não tem nada, ela abre aqui, vou abrir já para a gente já ver o conteúdo, ela abre aqui assim, e aqui dentro a gente tem o blister, né, e o conteúdo da figura. Deixar a caixa aqui embaixo. Não acompanha o manual, tá, pessoal, aqui vem a armadura, né, o tom do Shun, está um pouco mais rosado que o Shun da Bandai, vou mostrar daqui a pouco para vocês, e vem o restante aqui, né, no saquinho. Então aqui, pessoal, está o corpo do boneco, as mãozinhas e as faces, está fora do saquinho, vou mostrar para vocês daqui a pouco, a corrente circular, tá, olha só, é só você ajustar aqui, né, para fazer a pose dela girando, e a corrente, né, triangular, né, que é a corrente de ataque da onda relâmpago, tá bom? Então vem as duas correntes aí de plástico, tá, pessoal, antes que me perguntem, isso aqui é de plástico. As faces, galera, vem essa face aqui de olho fechado, ó, tá? A face de olho fechado, a face neutra, inclusive no Bandai só vem a face neutra, beleza, galera? Não vem as duas extras que tem aqui, não. E a face de ataque, né, que vem extra aqui, essa face de olho de ataque e a face de olho fechado. As mãozinhas, pessoal, vem a mãozinha, né, para segurar a corrente, tá bom? Um buraquinho aqui no meio, ó. Vem a mãozinha da corrente relâmpago, da onda relâmpago, né, de ataque, vem um par de mão assim, todas as mãozinhas que estão mostrando aqui é um par que vem. Vem a mão meio aberta, né, para a pose de luta, e a mão totalmente fechada. Então são esses par de mãos e os extras que vem com a figura. Agora aqui a gente vai ver o corpo, né, galera? Vamos dar uma olhada no corpo aí, que é uma parte interessante. Eu coloquei os pés aqui que vem destacados e uma coisa já que me marcou aqui foi esse pé aqui, ó, veio molinho pra caramba. Olha só. Já o outro veio certinho. Esse pé aqui veio com articulação bem molinha. Em relação ao corpo, pessoal, só pra destacar aí, não é Shun V1iX. Isso aí é a cópia do 1.0, tá? Então é igualzinho, né, no formato do corpo da Bandai, das armaduras V1 1.0, tá bom? As articulações do corpo, galera, até que estão bem rígidas, estão legais. Pelo menos na minha figura aqui veio de boas articulações. Olha só. Do braço. Veio bem tranquilo a gira. Aqui também, na altura do abdômen aqui. Tá bem firme, bem durinho. Gosto das articulações do corpo. O problema na articulação aí foi no pé, tá bom? Agora eu vou montar a figura, galera, tá? Se tiver alguma coisa aí que eu queira mostrar de mais interessante, algum problema que tiver, eu paro e gravo pra vocês e mostro qual problema que tá acontecendo, beleza? Pessoal, eu parei um pouquinho aqui a montagem pra mostrar duas coisas pra vocês. Primeiro é isso aqui, ó. Olha só. A tonalidade da cor da armadura e a tonalidade da cor do abdômen é totalmente diferente, cara. Essa cor aqui é a cor da armadura Bandai, se eu não me engano, tá? Mas é bem próximo. Depois eu vou trazer o Shun Bandai pra colocar do lado pra vocês verem. Então fica feio, cara, olhando assim, ó. Se você pega o personagem de lado fica totalmente duas cores, tá? Mas ainda assim não é um problema tão grave quanto que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu lembro que na figura da Speed Models, antes de se tornar a CS Models, que eu fiz o review, eu tive um problema sério na joelheira que não se encaixava. Eu acho que aqui isso vai se repetir. porque, olha só, isso aqui não se encaixa direito, não fica fixo, tá? Eu já troquei de lado as partes aqui, já fiz, só pra vocês verem. Olha só, vou trocar aqui agora. Troquei de lado, tá? Aquele lado lá, apesar de eu achar que tá errado, é o que se encaixou melhor. Porém, aqui, ó, não encaixa, galera, não dá pressão. Quando dá é porque fica por baixo da armadura aqui, tá vendo? E não tem espaço pra colocar a joelheira. Eu vou tentar aqui, só pra vocês verem. Olha só, eu coloquei e vou tentar colocar a joelheira agora. Fazendo junto com vocês aqui. Pronto, ó, dito e feito, nem espaço pra encaixar tem, cara. Não fica, ó. Não tem espaço pra encaixar isso aqui, não. Tá vendo? Não fica, não fica. Uma, vou tentar a outra aqui agora. E não fica a outra também, não fica, não encaixa, não dá encaixe. Se você tirar e colocar, olha só, fica encaixado. Porque aí vai dar espaço, né, entre a a parte da coxa e a armadura. Tá encaixadinho. Bem encaixado, por sinal. Mas se você coloca a armadura, galera, aí eu coloquei aqui, ó, olha só, até fica. Mas como é que eu coloco agora a parte de cima da coxa? Se eu tirar a perna e encaixar por cima, ainda assim, eu acho que não vai funcionar. Eu vou tentar dar um jeito aqui e já volto pra mostrar pra vocês aqui o que eu fiz. Se eu conseguir, se eu não conseguir, vai ficar sem joelheira mesmo. Bom, galera, pra quem gosta de ver vídeo comigo sofrendo, né, quando acontecem esses probleminhas, igual tá acontecendo mais uma vez aqui com a mochum, mais uma vez o chum, puta merda, enfim, mais um problema sério aqui, na minha opinião, que é o encaixe aqui, galera, da cintura. Olha só, ele não fecha por completo. Isso na minha figura, tá? Tá encaixado certinho aqui atrás, no pininho, aonde tem que encaixar, tem um buraquinho ali pra encaixar. Só que aqui na frente não fecha de jeito nenhum. Tem que fazer uma força, acho que tá meio empenado, olha só como é que sobra ali, ó. Tô fazendo força aqui pra ver se chega perto, mas a distância entre os dois pinos aqui da frente do cinturão não é suficiente, tá? Então, olha só como é que fica, velho. Não vai, não adianta que não vai. Eu vou passar aqui a noite toda aqui tentando fazer isso, não vai ficar, o máximo vai ficar vai ser assim, ó, um buraco solto ali. E se tocar, cai. os joelhos, como vocês estão vendo aqui, não encaixaram de jeito nenhum, velho. Não encaixaram e não vão encaixar, nem adianta, pelo menos a minha figura aqui tá uma bosta, só falando assim mesmo. Olha só, coloca, cai, tem que tacar super bonde pra ver se fica colado ali. E ele sabe que na outra figura do Shum foi igualzinho, cara, igualzinho mesmo, né? Então ele tá quase aí montado, né, galera? Vou tentar terminar de montar ele aqui e já volto. Então, pessoal, tá aqui o que eu consegui montar da figura. Infelizmente, eu não vou ter como montar ela toda porque não dá, cara, e eu não vou passar super bonde aqui pra colar esse joelho, essa joelheira no joelho, eu não vou apertar mais até quebrar esse cinto, infelizmente, eu não vou. E eu não tenho nem o que falar sobre a figura, né? Mais uma vez, é complicado falar alguma coisa positiva dessa figura. Pode ser que a minha figura tenha vindo zoada, pode ser, tá? Mas eu já vi em fotos por aí, já vi em alguns lugares as pessoas reclamando de problemas também diferentes, mas de problemas também nesse Shum. Uma coisa que é interessantíssima destacar é o que a CS Models fez aqui com esse elmo totalmente diferente da cor da armadura. Alguém pode me explicar isso, cara? Pode me dar um motivo pra eu entender? Se eu não me engano, no Shum anterior a cor tava certinha. Esse aqui tá da cor do Bandai. Tá o rosa clarinho, né? Da cor do Bandai. As mãos também tão da cor da Bandai. Enfim, eu queria entender, né? O que passa na mente dos produtores da CS Models pra fazer um negócio desse. E não dá pra entender a inconsistência também. Algumas figuras vêm muito boas, no caso do Aldebaran Sog, e outras figuras vêm literalmente um lixo, né? Vamos dizer assim, que é o caso desse Shum meu aqui e outras figuras mais que a gente sabe também aí. Então, galera, eu não vou nem tentar montar o Object, tá? Porque não compensa, tá? Eu só vou perder tempo aqui, porque se nem monta nem no boneco, imagina no Object. Talvez algumas peças, sim. Mas ainda assim, a cor da armadura é tudo meio diferente da cor do Object. Então, só se algum, alguma pessoa tiver uns gostos meio estranhos aí pra querer montar daquele jeito, tá? Eu só vou pegar o Shum Bandai rapidinho e colocar do lado pra vocês verem, né? A comparação entre as duas figuras e a gente pode ter uma noção melhor aí como é que é o Shum CS Mods lá do Shum Bandai. Então, pessoal, aqui tá o Shum Bandai e aqui tá o que deveria ser o Shum, né? Mas infelizmente não dá. Olha só, pra destacar o que eu falei com vocês em relação à cor do elmo aqui, olha só, tá igualzinho a cor do elmo do Bandai e essa cor aqui também, ó, tá vendo? O abdômen tá igualzinho a cor da armadura Bandai também. Como eu falei, não sei o que a CS Models quis fazer colocando dois tons de rosa diferente na armadura do Shum. Então, deveria ser assim, galera. Ele ficar montado assim, com o joelho no lugar, com a presilha aqui fechada direitinho. Só que infelizmente mais uma bomba da CS Models na minha mão. E como eu tenho que fazer o review, né? Eu sofro pra mostrar pra vocês aí como tá o negócio, tá? Então, não tem muito o que falar, não tem muito o que mostrar, forçar pra vocês verem mesmo aí, principalmente a questão da cor do elmo e a diferença da tonalidade da armadura. Eu acho esse rosa muito bonito, né? Muita gente gosta, eu gosto também pra caramba da cor desse rosa da CS Models, porém eu acho mais próximo, né, do anime, assim, esse rosa do Shun Bandai, tanto que eu preferi juntar um dinheirinho e comprar o Shun Bandai, tá bom, galera? Então, tá aí pra vocês, né, um pequeno comparativo entre as duas figuras. Então, pessoal, não vou nem entrar em considerações finais, não vou... porque não tem mesmo o que falar, a figura não tá legal, tá bom? Se você tava esperando o relançamento do Shun aí pra pegar o Shun, sinta informar que você corre risco de pegar uma bomba igual a essa, tá bom? O que eu aconselho? Aconselho a você juntar um pouquinho mais, tá? No Shun V1 Bandai você acha estourando é o mais caro R$400,00, mas até R$350,00 você acha, se você der sorte, R$300,00 em alguns lugares, nos grupos aí, tá? Então, se você pagar R$200,00 nesse, R$150,00 nesse, eu aconselho a você juntar um pouquinho mais e pegar um produto bom do que pegar uma bomba dessa e passar raiva igual eu passei aqui. Então, se você quiser comprar é por sua conta, em risco, não fala arroninho de cor comprar ou algo assim do tipo, beleza? No mais, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do review. Mais uma vez, um review de sofrimento aqui. Enfim, fazer o quê? Foi o máximo que eu consegui montar da figura pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, fico feliz em ver figuras assim pra aqueles que falam que eu puxo o saco de pirata ou de bandai, que seja. É bom, às vezes, vir assim, eu passar raiva pra essa galera ver aí e não falar besteira. Então, galera, no mais, é isso. deixa o like aí pra compensar pelo menos o trabalho que eu tive com esse chumbo aqui agora. Se inscreva no canal se for a primeira vez que vocês estão aqui. Passa nas redes sociais também, Instagram, Facebook, tudo na descrição aqui embaixo, beleza? No mais, é isso. Um grande abraço. Até a próxima e valeu!